Quero chorar no seu choro Quero chorar no seu choro Quero sorrir no seu choro Valeu por você existir, amigo Vamos sambar! Beleza! Valeu por você existir, amigo Amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou me dizer Dê um outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Meu amigo, amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou me dizer Dê um outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir E bem cedo na vida Que eu procurei Encontrar novos rumos No mundo melhor Pra você eu fiz de certo Que jamais falhei Pois ganhei muita força Tornando maior Na amizade Nem mesmo a força do tempo Irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba De amor Pode nos resumir Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero sorrir Teu sorrido Valeu por você Resistir Amigo Quero chorar Teu sorrido Quero sorrir Teu sorrido Valeu por você Resistir Amigo Deixa comigo Vanessa, Vanessa Foi bem cedo Na vida Que eu procurei Encontrar novos rumos No mundo melhor Com você Com você Fique de certo Que jamais falhei Pois ganhei Muita força Tornando maior Na amizade Nem mesmo a força do tempo Irá destruir Só muito verdade Nem mesmo esse samba De amor Pode nos resumir Quero chorar Quero chorar Teu sorrido Quero sorrir Teu sorrido Valeu por você Resistir Amigo Quero chorar Teu sorrido Quero sorrir Teu sorrido Valeu por você Resistir Amigo Valeu por você Resistir Amigo 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 Obrigado.